Carlos Drummond de Andrade, aquele homem simples de bondade e camira, era uma pessoa preocupada, sempre querendo saber por que o brasileiro vivia assim como vive, e não de outro modo. Quando falava de futebol, ele perguntava pela inflação. Quando falava de amor, Drummond dava sempre um jeito de colocar esse amor no plano dos homens comuns. Era um poema de amor que podia falar de qualquer um de nós. E foi a esse homem comum do povo que Drummond dedicou esses versos. A noite de paz, desculpa, desculpa, desculpa. De tudo vai rolar, vai rolar. Dizendo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. A madrugada de trola rolando um blues, tocando bim-bim sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando uma luz, a energia que emana de todo o prazer. No meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fortigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas. Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. 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 Na madrugada de trova rolando um luz Tocando um biquíni sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Quadrilha João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria Que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém João foi para os Estados Unidos Tereza para o convento Raimundo morreu de desastre Maria ficou para a tia Joaquim se suicidou E Lili casou com Jota Finto Fernandes Que não tinha entrado na história Música Legenda Adriana Zanotto